Cântico capítulo 4 Esposo, como és formosa, querida minha, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. Mil escudos pendem dela todos broquéis de soldados valorosos. Os teus dois seios são como duas crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Esposa, antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao alteiro do incenso. Esposo, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romance, com frutos excelentes a ena e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores e incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Esposa, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes.